Oi, oi, postei mais um vídeo, oi, oi, postei mais um vídeo Se inscreve no canal pra ficar mais divertido Se inscreve no canal pra virar um Sossomigos Oi Sossomigos, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui pra brincar de uma brincadeira muito legal Encontre o Emoji Hum, será que vocês... Vocês sabem já brincar? Parte 1 Hum, eu acho que eu já vi, hein? Hum, eu já vi esse Emoji Tá muito difícil, hein? Onde eu editava? Parte 2 Nossa, será que é uma boquinha? Será que é um olho? Será que é a sobrancelha? Hum, nossa, tá difícil essa, hein? Ah, meu Deus, tava aí Parte 3 Nossa, isso tá muito difícil Eu não tô achando também não, gente Vocês já conseguiram achar? Tá muito difícil Ah Parte 4 Isso tá muito mais difícil Nossa, meu Deus Cadê? Cadê? Vocês já acharam, gente? Tava aí Esse foi o vídeo de hoje Obrigada por ter assistido E não esquece de contar pra mim Nos comentários Se vocês conseguiram achar todos os Emojis Não esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho E deixa o seu like Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau